funções logarítmica e exponencial logaritmos lembre-se que algebricamente o logaritmo é um expoente expressado precisamente se b é maior que zero, b não é igual a 1 então, para valores positivos, x é o logaritmo da base b e x é denotado por logaritmo x e é definido como ser daquele expoente no qual b deve ser elevado para produzir x por exemplo, logaritmo c igual a 2, c elevado a 2 igual a 100 logaritmo de 10, 1 por mil igual a menos 3 10 elevado a menos 3 igual a 1 por mil logaritmo 2, 16 igual a 4 logaritmo 2, 4 igual a 16 logaritmo 1 igual a 0 logaritmo b igual a 1 b elevado a 0 igual a 1 b elevado a 1 igual a b descubra quem são seus amigos não eu quero descobrir quem são meus inimigos historicamente os primeiros logaritmos a serem estudados foram na base de 10 são chamados de logaritmos comuns para tais logaritmos é usado sobre a referência explícita da base e escreve logaritmo x logo x10 mais recentemente os logaritmos tem base 2 que desempenham um importante papel a ciência computacional uma vez que sugere naturalmente um sistema numérico binário porém os logaritmos mais largamente usados na explicação são logaritmos naturais os quais tem uma base natural denotada pela letra homenageada do matemático suíço Leonard Elwer em primeiro sugeriu a sua explicação aos logaritmos ao artigo não publicado ou escrito em 1728 esta constante cujo valor está em seus casais decimais será o que 2,718282 sugere como nota horizontal gráfico da equação y é igual a parênteses 1 mais 1 sobre x fecha parênteses elevado a x os valores de 1 mais 1 barra x elevado a x aproxima-se a aí vai o fato que x é quando x for infinito e quando x for menos infinito eu acho que é isso é expresso nos limites é zoida obterá a função exponencial de x é chamada de função exponencial natural para simplificar a tipologia é a função de algumas vezes escrita por exemplo e assim por exemplo você pode ver a relação essa anotação também é usada para recursos de computadores é típico acessar a função em alguma variação do comando expr funções logaritmicas e funções exponencial funções logaritmicas a figura 1 que se encontra no limite da família da função exponencial sugere que b é maior ou x de novo então o gráfico de y é igual a b e satisfaz o texto pela horizontal isso implica que a função x é igual a b e tem uma inversa para encontrar uma fórmula dessa inversamente como todo variável independente pode resolver a equação x é igual a y para uma função e por isso pode ser feito a tomada de logaritmos da base b ambas do lado dessa equação isso dá porém que pensamos que o logaritmo sei lá o que com respeito a qual deve ser elevado e produzir diferenciação implícita as funções definidas implicitamente ou implicitante agora estamos preocupados com a diferenciação das funções que são expressas de forma de y dizemos que uma equação dessa forma define explicitamente uma função x pois a variável aparece sozinha de um lado da equação entretanto algumas vezes as funções estão definidas como equações nas quais y não está sozinha ao lado por exemplo a equação xy mais y mais 1 igual a x definição deve ter algo mais fácil do que isso de compensar relação entre especiais logaritmos na prática nossa missão é oferecer escreva os seguintes equações logaritmicas álgebra equações exponenciais equações exponenciais exige equações exponenciais que não podem ser reduzidas a uma igualdade de potência da mesma base e a partir do estudo de logaritmos podemos resolver o tipo de equação para a resolução dessas equações utilizamos a definição do logaritmo ae ele não vai E aí